Ok. Estamos a gravar. Olá, boa noite. Estamos com o Silvio Rocha, produtor da Tocha Filmes, diretamente do Brasil. Obrigada, Silvio, por estares connosco. Oi, Cláudia. Obrigada. Obrigada a eu. É um prazer ter-te connosco neste 24 Horas Women in Tech World Tour para falar de um tema tão premente que é a equidade de género. E a equidade de género numa latitude da mulher, em todos os aspectos da vida da mulher, no trabalho, na saúde, na visa diária e familiar, com um documentário de uma hora que se chama Como Ela Faz. Queres-nos dar um bocadinho de um insight? Como é que tu fizeste um documentário sobre este tema? Olá, Cláudia. Olá a todos. Muito prazer e estou muito feliz pelo convite de estar aqui com vocês hoje. O Projeto Como Ela Faz é um documentário composto por três partes. Ele tem uma versão curta-metragem de 22 minutos, uma versão longa-metragem de 78 minutos e uma série para televisão de cinco episódios de 22 minutos. Esse projeto, na verdade, o que me motivou a fazer esse projeto foi um pouco a curiosidade em relação ao tema. Ou seja, eu, antes de trabalhar no mundo do audiovisual, eu trabalhei no mundo corporativo. E numa reunião que eu tive numa empresa de um amigo, ele me convidou justamente para participar de um painel que havia internamente para colaboradores da empresa para justamente discutir as questões de oportunidades iguais para homens e mulheres dentro daquela empresa. Eu, ali, sentado, ouvindo o debate, o CEO da empresa, os colaboradores, o nível da transparência e da profundidade que eles já estavam conversando do assunto, fiquei muito intrigado. E quando eu saí dessa reunião, eu realmente falei, puxa, aqui tem um conteúdo muito relevante, tem um conteúdo muito bacana, importante que ele seja documentado e que, de fato, ele possa ganhar ares, né? Que muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e realmente refletir sobre ele, porque o que a gente tem no Brasil em relação à equidade de gênero é um problema muito grande. A gente tem diferenças muito grandes entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Não é só no Brasil, ou seja, é um assunto que está em cima da mesa em todo o mundo, porque acho que, perante todos os programas, perante todas as criações de consciência nesta área, ainda não se conseguiu arranjar a fórmula para diminuir as assimetrias que foram sendo criadas ao longo dos anos. Mas vamos ver, e depois vamos voltar a esta discussão, vamos ver então a tal versão da curta-metragem que o Silvio falou, do documentário Como Ela Faz, este documentário que foi premiado no Hollywood Women's Film Festival 2020. Portanto, parabéns, Silvio, é um prémio muito, muito bom. E vamos ver esta curta e depois voltamos para falar um bocadinho mais sobre as personagens que vimos e os temas que foram abordados durante esta curta. Até já. Até já. Portanto, agora, vamos passar à fase em que falamos efetivamente sobre o documentário em si, não é? Portanto, vamos falar sobre como é que isto surgiu, como é que tu começaste a falar, como é que contactaste com o Universo. E, portanto, aí podes contar um bocadinho a tua história, e depois como é que foste parar ao Hollywood. E depois, o último passo é quais são os próximos passos, não é? Aliás, depois do Hollywood, o caminho que seguiu para a série e o impacto que teve. Portanto, eu vou-te perguntar, então, como é que foi o impacto e depois os próximos passos. Eu acho que com isto nós conseguimos aqui o tempo necessário. Concordas? Ok, acho que sim. Bora lá. Então, Silvio, eu já vi esta curta dezenas de vezes. E cada vez que a revejo, consigo identificar uma fala, identificar uma imagem que eu não tinha reparado tão bem à primeira vez. Portanto, descubro sempre novos detalhes e não me canso de vê-la. Qual foi o impacto deste documentário no Brasil? Quando tu, efetivamente, divulgaste a curta-metragem, qual foi o impacto que isto teve? Obrigado, Cláudia. Eu também assisti já, como você pode imaginar, muitas vezes e sempre me emociono. E acho que este é um caminho muito forte que um documentário precisa buscar trilhar. É entretenimento. A gente está, no final das contas, querendo envolver o público, envolver pessoas que não se interessariam por um documentário sobre equidade de gênero. Então, a gente pensou em trazer elementos do cinema, da emoção, da plasticidade, da lente, da câmera, da trilha sonora, para, juntamente a essa parte do cinema, trazer ou apresentar o conteúdo de uma forma contundente. Então, é exatamente o que você falou. Acho que as pessoas, à medida que assistem o filme, se emocionam e fazem com que a reflexão sobre os temas propostos seja profunda. E a gente tem tido muitas oportunidades de debates, com a pandemia, muitos eventos virtuais de exibição desse corte de 22 minutos e rodas de conversas das mais variadas formas possíveis, com mil pessoas, com 30 pessoas, com escolas, com ambiente corporativo também. Então, é muito gratificante, porque quando a gente faz um filme, realmente a gente quer que as pessoas possam assisti-lo. e debatê-lo. E acho que a gente teve muitas oportunidades nesse sentido. Até com vocês aqui em Portugal. Portugal e agora em Angola. Estamos efetivamente a mostrar que é possível, que de facto estes problemas não são específicos de um só país e que as pessoas se conseguem rever nas personagens que vocês entrevistaram e que foram buscar para o documentário. Que são pessoas reais que contaram a sua história. Como é que tu identificaste estas personagens e estes especialistas que vão dando conteúdo e substância à história com os números do país? Conta-nos um bocadinho como é que foi esse processo. Um ponto bastante importante. Para você fazer um documentário de um tema tão complexo e tão ainda pouco explorado, a gente investiu muito tempo na construção de alianças com organizações que já discutem esse tema em profundidade há muito tempo. Principalmente a ONU Mulheres. Então, a gente sentou com a ONU Mulheres e mais três organizações para justamente entender quais seriam, já que a gente já optou por esse recurso editorial de seguir mulheres na sua rotina, no seu dia a dia. Então, quais seriam os perfis dessas mulheres hipotéticas? Quais seriam o perfil de um grupo de mulheres diferentes e super complementares entre si, que pudesse explicar de uma melhor forma a variedade, a diversidade das mulheres brasileiras? Então, a gente fez uma teoria, a gente tinha uma planilha de perfis que a gente deveria buscar, e depois a equipe da Tocha Filmes de pesquisadoras, de casting, foi atrás das mulheres reais, que poderiam ter aqueles skills, aquelas características que a gente identificou ainda no estudo. E fomos muito felizes, porque, de fato, o grupo de mulheres que a gente conseguiu convidar e aceitou participar e abrir a sua vida, muitas vezes, em situações bastante íntimas, do seu dia a dia, das suas dores, das suas vivências, das suas dificuldades. E foram mulheres incríveis, todas conseguiram apresentar a sua jornada, a sua trajetória profissional e pessoal, de uma forma que a gente conseguiu uma matiz bastante completa de situações. E as especialistas também, muitas delas faziam parte dessas organizações que nos apoiaram, e outras eram pessoas conhecidas do mercado e bastante conhecedoras dos temas que a gente abordou. Então, é muita responsabilidade fazer um documentário com este tema, então, sem dúvida nenhuma, esse trabalho de pesquisa e pré-produção, ele é muito importante para você trazer um produto com um conteúdo realmente muito crível, muito atualizado. De facto, é que quando nós ouvimos falar na igualdade de género, e quando ouvimos falar na igualdade de género nas várias dimensões, é só um número, mas elas aqui transformam-se nas vidas reais, não é? Nas histórias reais, destas mulheres que tu mostras. E isto não parou pela curta-metragem, pelo documentário. Portanto, de facto, como tu dizes, é muito importante que isto chegue ao público em geral. E isto tornou-se uma série na televisão pública. Portanto, o impacto é enorme. Quero nos falar como é que depois, tudo isto, o que é que veio depois deste documentário? Claro, o documentário longa-metragem a gente lançou no Dia da Mulher. Então, já foi uma data especial, aí foi lançado no Dia da Mulher. E a gente estava muito feliz, porque o material era tão rico dessas mulheres, a gente gravou tantas horas com elas, que a gente tinha muito material inédito, que ainda não tinha sido utilizado no longa-metragem. Então, a gente propôs para a TV pública, a TV cultura aqui do Brasil, a possibilidade de fazer uma série de cinco episódios com uma linguagem completamente diferente do longa-metragem e do curta-metragem. Uma série muito mais informativa, ela é muito mais dinâmica, mais rápida. A gente usa muito recurso de gráficos e dados. Então, a gente dividiu a série por cinco assuntos, por cinco temas. O trabalho, a educação, o racismo, os sonhos, o momento de sonhos e aspirações que as mulheres têm, muitas vezes são interrompidas por N razões. E, por último, uma linha histórica das conquistas dos direitos das mulheres ao longo da história do Brasil. Então, a gente está justamente nesse momento, no mês de maio, que é o mês do trabalho, também fazendo um novo, um novo recorte desse conteúdo para a TV cultura. E vamos também lançar essa série em agosto no portal UOL, aqui do Brasil, que é o portal de maior audiência e colocar à disposição do público gratuitamente esse conteúdo, que para mim é uma felicidade muito grande poder oferecer um conteúdo desse sem que as pessoas precisem pagar ou serem membros de algum player, algum streamer, que existe hoje no mercado. Então, faremos esse lançamento em agosto no UOL, nesse portal UOL, seguido de debates, o que também é bastante interessante para, de novo, trazer os personagens de novo do projeto, as câmeras, e a gente poder debater os assuntos, sob a luz da Covid até. Porque quando a gente gravou o documentário, foi no final de 2019, a gente estava ainda antes da crise e da pandemia. Então, atualizar a própria série já tem dados e questões que levam em consideração o grande impacto que a Covid teve nessa temática que, infelizmente, só fez os números ficarem ainda mais gritantes de inequidade entre homens e mulheres no mundo inteiro e no Brasil em especial. Isto é serviço público, aquilo que eu estou constantemente a dizer. Portanto, é um documentário, efetivamente, que agora até vai para livro também, vai surgir um livro, mas isto é serviço, é um serviço público. Como é que tu vês isto transposto para outras realidades? Como é que tu vês este projeto? Porque a igualdade de género tem estas, a iniquidade e a desigualdade tem estas assimetrias em todos os países, numas dimensões mais, outras menos, mas elas existem. Como é que tu vês isto transposto para outras realidades? Por exemplo, para Angola, como é que tu vês fazer um documentário nesta área? Eu acho fundamental que exista a possibilidade de cada país, cada nação, fazer uma revisão desse tema. Eu acho que cada país tem uma história, diferentes influências, diferentes fatores históricos, forças que fizeram com que o país chegasse ao que é hoje. Então, mas esse recorte é válido e extremamente necessário de ser feito em qualquer país. Porque a questão de equidade de gênero é uma questão de direitos humanos. Ou seja, você ter a possibilidade de que homens e mulheres tenham as mesmas oportunidades de trabalho, de saúde, de educação, são direitos básicos. Então, acho que a gente teria uma sociedade melhor naquele país e uma sociedade humana mais justa e melhor de uma forma geral. Então, acho que é muito bacana. A gente já tem uma discussão acontecendo com Portugal, que é um país irmão do Brasil. E acho que a gente teve a oportunidade de discutir esse curta em algumas oportunidades com nossos amigos portugueses. Então, acho que fazer um filme com a versão portuguesa já é quase que uma coisa que já está acontecendo. E seria muito bacana ter uma oportunidade de fazer outras leituras. E Angola seria muito interessante por também ser um país que, de uma forma ou de outra, representa um passado decolonizado, como foi o Brasil em relação a Portugal. Então, acho que há uma similitude de questões que são muito iguais. E há outras questões que são completamente diferentes, porque é um país africano e nós somos um país americano. Mas são caminhos que acho que precisam ser trilhados. Eu acho que ter um documentário para chamar de seu, no seu país, é algo que favorece a discussão, favorece com que os mais jovens aprendam um pouco sobre a história e entendam melhor a condição de como vocês são hoje como nação e o porquê e as diferenças que existem e que precisam ser mitigadas e faz com que a sociedade seja mais justa. E uma sociedade mais justa é bom para todos, sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho sempre momentos preferidos e, como te digo, por vezes descubro novos detalhes. Mas qual foi a personagem ou o momento que mais te marcou na produção deste documentário? A história que te ficou no coração e que te marcou pela positiva, pela negativa ou pela descoberta de uma área que não estavas tão à espera? Qual foi aquele momento que te marcou nesta produção? Sem dúvida nenhuma, o que mais me chamou a atenção em tudo que era uma percepção que eu tinha ainda anterior ao projeto, mas que quando eu tive a oportunidade de produzir este filme foi a questão do racismo, para mim, no país como o Brasil. Ou seja, é muito forte como a questão da raça ainda determina a condição das mulheres, quem vai ter oportunidade e quem não vai ter. Então, acho que, para mim, isso foi realmente um divisor de águas muito claro agora na maneira com que eu olho a realidade brasileira. E olhando uma história específica, todas as mulheres que a gente conseguiu trazer até para o filme, tem histórias lindas, tem momentos marcantes, mas uma em especial me chamou a atenção foi a da Cris Roseira, da nossa jogadora de futebol, falar que jogou uma final de Olimpíada, sendo artilheira da Olimpíada, ganhando o que vale hoje a 100 euros por mês de salário. Ou seja, realmente, nós que, Brasil e Portugal, são dois países que amam o futebol, e você vê no esporte, que é paixão nacional, uma tão clara assimetria de salários e de oportunidades, acho que, para nós, poder ter trazido a Cris, porque poderia ter vindo uma outra esportista, uma artista, mas o futebol é muito idolatrado nesse país. Então, a forma de falar de assimetrias salariais, através de um esporte, que é tão venerado aqui, e mostrar a diferença abissal que existe entre os homens e as mulheres, talvez tenha sido uma forma muito acertada de tocar esse assunto, e fazer com que as pessoas realmente percebam o caminho que a gente precisa percorrer para acabar com essa diferença. De facto, quando eu ouvi a frase, chocou-me, porque eu tinha a ideia que havia, de facto, esta diferença, esta diferença no desporto, entre o desporto feminino e o desporto masculino, por interesse das marcas, por interesse dos patrocínios, mas nunca tinha a ideia que a diferença era esta abismal. Tão abismal, ou seja, dá a sensação que ela estava a fazer quase um favor à nação, de estar lá, representar a nação, numa final de ordem, porque o salário era ridículo, portanto, não era digno, digamos assim, daquilo que ela estava a fazer. E nisso há outras. Chamou-me também a atenção aquela mulher guerreira, que está no campo, que se levanta cedo, e que, com o maior das naturalidades, diz, eu nasci neste ambiente de trabalho, mas o lugar da mulher é onde ela quiser. Portanto, esta consciência interiorizada fez-me remeter um bocadinho para as nossas avós, para as minhas avós, que tiveram dificuldades, muito mais dificuldades, do que nós temos hoje, numa era diferente, com outras assimetrias, com outros constrangimentos, mas que foram umas mulheres guerreiras, efetivamente, e que conseguiram ultrapassá-las, às vezes com muita inteligência, não é? E, portanto, há aqui histórias que nos tocam, num momento ou no outro, e que nós nos conseguimos quase refletir nas histórias delas. Eu quero-te agradecer, Sílvia, porque, mais uma vez, estou ansiosa por ver o documentário completo, mas esta curta é sempre muito, muito inspiracional, e o teu trabalho tem, de facto, feito muito serviço público. E eu espero-te ver com o documentário português e com o documentário angolano em breve, porque é necessário. Silvio, obrigada por estares conosco. Não sei se queres fazer um pequeno fecho desta conversa. Claro, Cláudia. Eu agradeço profundamente a você, a Women in Tech, e todos os parceiros portugueses e angolanos. Realmente é inimaginável, quando eu comecei esse projeto, imaginar que a gente estaria hoje conversando aqui, numa cadeia global, eu entendo que esse programa vai ficar por 24 horas discutindo temas relevantes, através de todos os Women in Techs espalhados pelo Globo. Então, é motivo de muita alegria que esse filme tenha chegado onde ele está chegando e provocando possibilidades de ter, ou como ela faz, português ou angolano, porque, no fundo, no fundo, é isso que a gente busca, é criar condições de uma conversa, de uma reflexão, e de uma mudança de postura, porque só assim a gente vai conseguir ter um ambiente mais saudável para todos. E eu entendo que as empresas têm um papel muito importante nessa conversa, porque as empresas podem, numa reunião de bordo, tomar uma decisão e mudar uma maneira de contratar, uma maneira de remunerar, uma maneira de acolher uma mãe nova, uma maternidade, enquanto que os governos, eles são democráticos, eles exigem discussões, aprovações, aprovações de leis, e muitas vezes não numa velocidade que a urgência do tema exige. É óbvio que é importante, o governo tem que dar diretrizes, ele tem que pautar como que as regras devem acontecer, mas as empresas, sem dúvida nenhuma, têm uma enorme oportunidade de avançar essa agenda muito mais rápido com medidas que podem ser tomadas em uma sala de reunião. Então, eu fico feliz que esse filme traz esse lado corporativo da responsabilidade das empresas em promover um melhor e mais justo ambiente de trabalho para todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado a nós. E fazendo paralelismo com o futebol, aqui as empresas seriam o ponta de lança para efetivamente conseguirmos transpor a equidade dentro das empresas e depois eles trazerem isto para o lado de fora e termos uma sociedade mais justa. Concordo plenamente. Silvio, muito obrigada uma vez mais. É sempre um prazer estar contigo. Muito obrigada. pela tua disponibilidade e por nos deixares transmitir esta curta para todo o mundo. Eu aposto que a nossa audiência está colada ao ecrã e que vai querer ver e rever esta curta várias vezes como nós. Muito obrigada uma vez mais. Obrigada. Foi um prazer. Até logo. Obrigada a todos. Mantenham-se connosco porque vamos ter ainda muito mais conteúdo para vocês. Até já. Pronto. Acho que a gente está no emprego errado, hein? Vamos abrir um canal de TV e você. Vamos fazer o podcast. Ah, exato. Não, agora é assim. Eu vou fazer o... Isto vai ficar gravado. Vamos fazer os cortes. Vamos pôr os... Vou pôr as legendas. E depois, em princípio, eu vou pedir... Vou pedir à Ayumi... Vou pedir à Ayumi que me faça o corte disto para eu depois ser fácil e pôr isto em broadcast porque nós temos isto no nosso YouTube. Depois ela faz cortes das várias... Sim. Que é para ser fácil, por exemplo, o Zé Carlos da Zap ir pegar nisto, ver e apanhar que é para depois começarmos a conversa com os gajos de Angola. Ótimo. Porque era bom... Era bom nós começarmos já em paralelo a fazer já a preparação para Angola. Lá as coisas são muito devagar. É que se tu achas que aqui são... Não, não acho que o Porto Agol é devagar. Muito pelo contrário. Se eu não estiver... As coisas lá acontecem numa outra dimensão. É mais difícil nós conseguirmos agilizar as coisas nos projetos. Os projetos andam mais devagar em Angola por tudo, porque depois há alguns constrangimentos e é mais... Para quem já trabalhou lá, sabe que as coisas acontecem num outro tempo. Claro. Pronto. Olha, meu querido, o teu dia já vai longo, não já? Também. Ah, tudo bem. Mas amanhã... Eu tinha esquecido que amanhã vou gravar sábado e domingo. Ah, ninguém merece. Deus nosso senhor também descansou a domingo. Esse não vai ter... E pior é que meu time joga a final do campeonato no domingo e vou estar te gravando. Vou estar assistindo no celular. E ninguém merece. Ninguém merece. Tu devias estar com churrasco, né? No telão, lá e... Não, não dá para reclamar. Estão pagando bem. Então vamos filmar. Aproveita. Aproveita. Olha, tu já estás a desconfinar. Já estás numa fase em que... Não, a gente vai gravar um estúdio com um teste de Covid para todo mundo. Máscara. Não está nada ainda resolvido. Mas já tomaste a vacina, né? Já tomaste a vacina. Eu não. Mas eu fiz teste ontem. Porque ontem foi em 80 anos do meu pai. Então a gente fez uma reunião familiar ainda com todos os cuidados. Mas todo mundo fez teste. Amanhã eu vou fazer teste de novo para poder entrar no estúdio. Eu já tive Covid, né? Também. Então acho que eu devo ter anticorpo ainda. Mas tu não ficaste com nenhuma sequela do Covid, né? Passou... Acho que com mais vontade de trabalhar, parece. Acho que essa sequela... Não, eu tenho uma amiga minha que ficou sem olfato e sem gosto. E agora aquilo que ela diz que nota é que ficou muito esquecida. Ela esquece e cansa-se. Eu tenho uma questão neurológica importante. Ela esquece-se das coisas. Ela é advogada. Ela tem que ir para tribunal com os vários... E ela diz que se cansa mais que chega às vezes à noite. Que ela nem se lembra de vir para a casa do carro. Ela diz que vem em piloto automático. Uau. E chega e tem que pôr post-its de várias coisas. E começou a notar isso numa fase em que ela dava recados ou que contava a história várias vezes ou que lhe contavam alguma coisa. Mas eu já tinha dito isto e ela não se lembrava. E, portanto, ela diz que é assustador. Por isso é que eu estou a perguntar. Portanto, ela notou isso felizmente. Cada caso é um caso. Sim, mas é importante que ela tenha consciência justamente para evitar problemas maiores. Eu se mandassem a fazer testes dois em dois dias como tu passava-me. Porque cada vez que tem que me enfiar aquilo na narina eu vou até sei lá onde. Nossa, que chato. Eu fiz ontem aquele de saliva. Porque o da narina é muito chato. A da saliva não conheço. Porque nós temos agora na farmácia e nós vamos poder comprar aqueles testes rápidos. Compramos os testes rápidos na farmácia. Eu tenho um aqui. Deixa eu te mostrar. Mas é esse da saliva? Tu compras esse na farmácia? Você tem esse... Parece um cotonete. Está vendo aqui? Está vendo? Uma haste. Você coloca a saliva aqui dentro desse potinho. Tem um reagente aqui dentro. É bem melhor do que estar enfiando lá o... Ah, não. É super rápido. E aí você coloca ele numa tira, que é isso aqui. E ele marca exatamente com a saliva nessa tira. Marca. Primeiro se o teste está ok. Ele tem uma validação para ver se ele está ok. Depois tem uma segunda... Se aparecer uma outra marca, você está com Covid. Se não aparecer, você está bem. Ah, mas usa saliva para mim. Então, para os miúdos... Para os miúdos era... E é mais barato da saliva também. Pelo menos para nós aqui. Mas aqui só vendem o da cotonete. Só vendem o do nariz. E é chato porque é difícil vocês... Fazer em você mesmo ou fazer em alguém se você não é um médico, né? Imagina aí eu fazer nas crianças. Exato. Qual a profundidade que se enfia? Não tem... A ciência já está tão avançada. Havia de ser quase como uma picazinha daqueles que nós fazemos, aquelas de sangue. Ah, de sangue. Ah, de sangue. Exato. Devia ser uma coisinha daquelas como o diabete, não é? Que pica e é logo. Exato. Essa aí é... Era tranquilo. Mas pronto. Sílvio, vou-te deixar. Eu vou só fechar aqui o End Broadcast. E aí